Você já deve ter ouvido falar, mas muito poucos de vocês devem ter visto um. Alguém aqui já viu o cometa? Levanta a mão quem já viu o cometa. Ninguém viu, né? Pronto, tá ok. Bem, irei tentar mostrar um pouco da definição de um cometa, tá ok? Como é que eles se comportam e aonde eles se localizam no nosso sistema solar. Tá certo? Bem, vamos começar pela definição do que são os cometas. A palavra cometa é originada da palavra latim cometas e do grego comer, cabeleira da cabeça. Por quê? Os astrônomos, quer dizer, digamos assim, a civilização desde um ano antes de Cristo já observava esses objetos, tá certo? Só que, infelizmente, eles não tinham conhecimento científico do que seria esse determinado objeto celeste. Por quê? Eles já sabiam do movimento da Lua, do movimento dos planetas e das estrelas. Só que, do nada, aparecia esse corpo aqui, tá certo? Mostrando uma cauda que parecia uma, digamos assim, uma estrela que possuía uma cabeleira, entendeu? Por isso que o nome vem, cabeleira da cabeça. Eles diziam que é o quê? Estrela com cabelo, entendeu? Por isso que vem esse nome de cometa, cabeleira da cabeça. Em 1950, o cientista Fred Whipple, ele fez um modelo simples do que seria um cometa, tá certo? Vocês podem perceber ali, ele criou o modelo da bola de neve suja. Bola de neve suja, pronto. Se você dá uma síntese do que é o cometa, você pode dizer, o cometa é uma bola de neve suja. Tá ok? Só que, claro, existem outros fenômenos no cometa que são mais complexos, mas, sucintamente, nós podemos dizer que os cometas é um conglomerado, tá certo? De gelo, de rochas, poeira e neve também. E aqui, ó, o cometa é um corpo menor do sistema solar, que quando se aproxima do Sol, ele começa a exibir esse material. Por quê? Os cometas, eles estão à grande distância, tá certo? Do nosso Sol. E o que acontece? Quem está mais próximo, recebe muito mais influência do quê? Da intensidade do calor do Sol, tá certo? Da radiação solar. Mas esses cometas estão a grandes distâncias, tá certo? E eles ficam praticamente lá, girando, tá certo? Parados lá, parados não, né? Girando ao redor, tá certo? Do nosso sistema solar, e devido a alguma perturbação gravitacional, eles são lançados, tá certo? Para o interior do nosso sistema solar. E quando eles estão se aproximando, essa bola de neve suja, ela começa o quê? Começa a esquentar, e os gases, quer dizer, os gases em estado sólido aqui, tá certo? Eles começam a sublimar, quer dizer, eles passam do estado sólido para o estado gasoso, que é chamado processo de sublimação. Não passa do sólido para o líquido gasoso, não. Passa do sólido para o gasoso. Nós chamamos de sublimação. E com isso, ó, aparece a coma e a cauda, que eu vou explicar por que que existem essas duas caudas aqui nele. Bem, um pouco do tópico, né? Já falei da definição e iria explicar um pouco como é que foram os cometas na história da humanidade, a origem deles, as suas óbitas, a classificação, a estrutura de um cometa, o seu núcleo, a sua coma, a sua cauda, o destino dos cometas, se eles têm uma origem, se eles têm um nascimento, para onde eles vão depois, ok? Tem um início, um meio e um fim também. E as missões especiais, tá certo? Que foram bem recentes. E os cometas, que passaram em 2013. E como é que você deve, como você sendo um astrônomo amador, tá certo? Como é que você pode contribuir com a observação desses objetos celestes. Bem, os cometas na história. Os registros mais antigos sobre as observações cometárias vêm da China por volta de mil anos antes de Cristo. Só que eles não sabiam o que era esse objeto. Alguns diziam que eram fenômenos meteorológicos, enfim, alguns diziam que eram mensageiros dos deuses, que eles traziam desgraças, mortes de reis, de príncipes, e indicando que iria se iniciar uma guerra. Tá ok? E Aristóteles, ele tentou dar uma definição científica do que seria um cometa. Só que, infelizmente, ele, devido, claro, ao conhecimento, digamos assim, ao limite tecnológico que ele tinha na época, ele fez a definição que os cometas eram fenômenos meteorológicos da atmosfera da Terra. E não que eram, digamos assim, objetos celestes. Tá certo? Quer dizer que eram o quê? Eram fenômenos meteorológicos, exalações quentes e secas que ocorrem na atmosfera superior. Essa figura aqui é uma ilustração, tá certo? De antigos chineses, de diversos cometas. Vocês podem perceber aqui, ó, desenho do cometa e caudas bastante diferenciadas. Tá certo? Então, passado com o tempo, bastante tempo passou, né? Em 1577, tá ok? Deu um pulo aí. Vou falar agora um pouco de Tico Brahe, tá certo? Que ele demonstrou o quê? Que os cometas não eram fenômenos da nossa atmosfera. que eram fenômenos, que eram objetos celestes bem distantes da órbita da Lua. Como é que ele percebeu isso? Existem, existe na astronomia a chamada paralaxe. O que é que seria paralaxe? Se vocês fizeram a experiência agora, você colocar o seu dedo na sua frente, uns 10 centímetros de distância e você fecha um olho, abre o outro, fecha, abre. Você vai ver que o seu dedo vai fazer um pequeno deslocamento, tá certo? E esse ângulo a gente chama de paralaxe. E o que é que a gente utiliza aqui, ó, pra calcular esse ângulo? A base é o quê? A órbita aqui da Terra. Por quê? Qual é a distância da Terra ao Sol? 150 milhões de quilômetros. Então, a gente utiliza a Terra, a órbita da Terra aqui, ó, o diâmetro da órbita da Terra como base e a gente, sabendo esse ângulo aqui, a gente consegue descobrir o quê? A distância que esse objeto está da gente. Tá certo? E ele, observando isso, ele viu o quê? Que a Lua tem uma paralaxe, um ângulo, digamos assim, um ângulo maior do que o cometa. Quer dizer, quanto mais distante o objeto tiver, esse ângulo é o quê, ó? Ele vai diminuindo. Tá ok? Compreendido? Tá certo? Bem, ele fez aqui a experiência, ó, ele pegou lá em Copenhagen, tá certo? E fez uma linha até a cidade de Hebb, vem, né? Não sei como é que pronuncia direito, mas, deu uma base aqui, ó, de 600 quilômetros. E ele observou o cometa e soube aqui do ângulo, tá certo? E fazendo um, digamos assim, um cálculo trigonométrico simples, ele fez, calculou que a distância do cometa tá o quê da Terra? Mais de, quase, mais ou menos um milhão de quilômetros. Quer dizer, isso é bem mais do que a distância da Lua que tá o quê? 384 mil, 400 quilômetros aqui da Terra. Então, a partir disso, é, outros cientistas, tá certo? Foram estudando, Johannes Kepler e Isaac Newton que eu vou mostrar agora. Isso aqui, pessoal, na realidade, isso era para ser uma sequência anterior, isso aqui é o aparecimento do cometa Halley. O cometa Halley foi o primeiro cometa a ter a sua periodicidade descoberta, tá certo? E como eu expliquei para vocês anteriormente, os cometas, antigamente, a nossa civilização pensava que os cometas eram mensageiros de quê? De guerras, de morte de príncipes. E aqui, em 1066 a.C., o cometa Halley anunciou um desastre que neste ano morreu na batalha de Hessings, o rei Harold II. Isso aqui, ó, é uma tapeçaria, tá certo? Vocês podem ver, ó, tem mais de 14 metros e aqui, representado nela, o cometa Halley. Aqui, ó, e as pessoas observando. Então, os cometas sempre fizeram parte da história do homem. Mas, digamos assim, mas as suas pesquisas, o seu embasamento científico foi bem recente, tá certo? A sua definição do que é que seriam esses objetos. Bem, no século de 17, Isaac Newton, o mesmo da gravitação, o que foi que ele descobriu? Que os cometas seguiam as mesmas ordens dos planetas. Quer dizer, com órbitas, o quê? Elípticas. Os planetas, eles não giram ao redor do nosso Sol em uma órbita circular com essa intensidade zero e sim em órbitas elípticas. E ele descobrindo, observando os parâmetros orbitais de alguns cometas, ele verificou que os cometas seguiam a mesma ordem dos outros, dos planetas. A partir disso, Edmund Halley, que era seu amigo, o que foi que ele fez? Ele começou a comparar órbitas de alguns cometas de 1531, 1607 e 1682. E o que é que ele dizia? Que esses cometas possuíam órbitas parecidas. E a partir disso, isso aqui na realidade é a órbita do Halley, tá certo? E vocês podem perceber aqui, o último periélio dele, nós chamamos periélio e afélio. O periélio é o ponto que ele está mais próximo do nosso Sol. Periélio, perto. Afélio, afastado, distante. Vocês podem perceber aqui, ele tem um período orbital de pelo menos 72 a 76 anos. Isso é uma pequena variação. O último periélio dele foi em 96. O afélio vai ser em 2024. Quando for 2024, ele vai voltar novamente. Quando for em 2061, é que ele vai se aproximar aqui. Então, quem estiver vivo até lá, entendeu? Vocês são jovens ainda. Nós, né? Então, a gente vai tentar observar esse grande cometa. Ok? E Edmund Harder, estudando, fazendo as comparações orbitais, isso são algumas anotações dele. 1531, 1607, 1682, ele viu que os mesmos parâmetros, os mesmos parâmetros orbitais, tá certo? Do cometa. E ele fez o quê? A previsão que este cometa era o mesmo. Que era o mesmo cometa. Que é o quê? Que a volta dele, 1607, 1662, se tratava do mesmo cometa. E em 1759, ele previu a volta desse cometa, só que, infelizmente, ele morreu um pouco antes. E em 1759, o cometa Halley voltou. Então, por isso que ficou o nome dele, tá certo? Então, a partir disso, aumentou a procura por esses objetos, tá certo? E houve um grande desenvolvimento da pesquisa sobre esses objetos. Bem, aqui, qual é a origem dos cometas? O A é a unidade astronômica. O que é que é a unidade astronômica? É a distância média entre a Terra e o Sol. Quanto é que é isso? 150 milhões de quilômetros. Os cometas têm duas origens. Tá ok? Tem o chamado Cinturão de Kuiper, que é uma região de condensados, sobras da formação do nosso sistema solar, que foram, digamos assim, foram sobras, né? Da formação dos planetas. E eles ficam a grandes distâncias do Sol, de 30 a 100 unidades astronômicas. Tá ok? E o interessante é que nessa nuvem de Kuiper, a origem dos cometas aqui são os cometas de período curto, de menos de 200 anos. Tá certo? E esse Cinturão de Kuiper, ele fica no mesmo plano da órbita, o quê? Dos planetas. Tá ok? E Plutão, como a gente conhecia que Plutão, pelo menos até 2006, ele era planeta, e foi descoberto que Plutão faz parte deste conglomerado, tá certo? De objetos. Por isso que ele foi rebaixado para planeta anão, né? E um membro do Cinturão de Kuiper. Aqui vocês podem perceber, ó, isso aqui é Plutão, tá certo? Vocês podem perceber que tem um Cinturão de Kuiper aqui e ele passando bem próximo aqui do Cinturão. Tá certo? Após Plutão, foi descoberto outros, digamos assim, outros corpos maiores do que ele. Então, por isso, não tinha, digamos, a lógica da gente, poxa, Plutão é um planeta, tem outro objeto lá, maior do que Plutão, por que a gente vai colocar planeta anão e Plutão vai ficar do mesmo, vai ficar sendo chamado de planeta. Então, por isso, que a partir de Netuno, só tem Netuno são os planetas. Plutão, entre outros, é planetas anões, tá certo? Bem, existe outra teoria também para outra origem dos cometas. O do Cinturão de Kuiper é uma origem também e existe a chamada nuvem de Hort. Qual é a diferença desses dois? Por exemplo, os cometas, eles podem vir em qualquer inclinação, tá certo? Como o Cinturão de Kuiper está no mesmo plano dos planetas, no mesmo plano da órbita dos planetas. E o que acontece? Alguns cometas, eles vinham em órbitas inclinadas aqui. Como é que eles poderiam ser do Cinturão de Kuiper se eles não estavam alinhados aqui? E o que acontece? Veio outra teoria para reforçar mais ainda sobre a origem dos cometas. O que é que era? que os cometas, tá certo? Com períodos orbitais, digamos assim, maiores do que 200 anos, tá certo? Tinham a sua origem na nuvem de Hort. O que é que é essa nuvem de Hort? É uma nuvem esférica de gases, de condensados, que o Sol fica aqui no centro, nosso sistema solar, e fica uma nuvem esférica, como se fosse uma casca esférica de objetos. Existem para mais de bilhões de objetos cometários ali, tá certo? E a distância dessa nuvem de Hort a gente não consegue ver, tá certo? A gente não consegue ver essa nuvem de Hort. É uma nuvem teórica, mas ela está lá. Ela está o quê? A uma distância de pelo menos a 20 mil a 50 mil unidades astronômicas. Então, é uma distância muito grande. Tá ok? Vocês podem perceber aqui, ó, o sistema solar, o cinturão de Kuiper, e a nuvem de Hort. Tá ok? As órbitas dos cometas. Como eu expliquei anteriormente, Isaac Newton, o que foi que ele fez? Ele descobriu que o quê? Que os cometas seguem as mesmas órbitas dos planetas. Mas existem alguns cometas que, digamos assim, fogem um pouco de alguma regra simples. Dessa regra, né? Por exemplo, existem determinados cometas que possuem órbita elíptica. Alguns cometas possuem órbita parabólica. Outros cometas têm órbita hiperbólica. qual é a diferença deles? Os cometas que possuem órbita elíptica, eles possuem período orbital curto. Tá certo? Eles estão presos gravitacionalmente ao Sol. Os cometas parabólicos e hiperbólicos, eles só têm uma passagem aqui, quer dizer, eles passam próximo do Sol e vão-se embora. Eles não voltam mais. Esses cometas elípticos, que têm órbita elíptica, eles ficam presos gravitacionalmente ao Sol. Vocês podem perceber aqui, tem a órbita de Halley também e aqui uma elipse. O periério do cometa e o afélio vai e volta. Quer dizer, ele fica preso gravitacionalmente ao Sol. Tá ok? Compreendido? Se vocês tiveram dúvida, pessoal, podem levantar a mão que eu respondo. a classificação desses cometas. Cometas periódicos possuem órbitas elípticas com o Sol ocupando os focos da elipse. Período curto de 200 anos, tá certo? Um período orbital curto, 200 anos, isso é curto, astronomicamente falando, e de período longo, de 200 para milhares de anos. Tá ok? E cometas da aparição única, são os cometas dióptas hiperbóricas. Quer dizer, eles vêm, se aproximam do Sol e vão-se embora e não voltam mais. Tá ok? São expulsos, digamos assim, do nosso sistema solar. E os cometas do cinturão principal, são cometas que ficam entre o cinturão de asteroides, que é entre Marte e Júpiter. Mas os mais interessantes são esses aqui, tá certo? e a nomenclatura de um cometa. Aqui vocês podem perceber, ó, isso é do cometa Yakutaki, tá certo? Que ele foi descoberto em 1996. Ah! É... Tem órbita hiperbólica. Eles realmente têm uma órbita ou eles apenas falam pelo universo? Porque se ele tem uma órbita, ele teoricamente passaria novamente pelo mesmo ponto, nem que isso fosse empolhagem de elas. Não, é o seguinte, os cometas de órbitas hiperbólicas, o que acontece com eles? Eles têm a sua órbita, eles estão lá na nuvem de horte, acontece uma perturbação gravitacional com eles lá, eles estão lá inértices, e eles são empurrados, digamos assim, jogados para o Sol. E a partir desse movimento dele da nuvem de horte para cá, tá certo? Para as proximidades do Sol, é que essa órbita ela vai ser elíptica, parabólica ou hiperbólica. Entendeu? E a partir disso. Aprendeu mais ou menos? E aqui, falar um pouco do cometa Yakutak, o nome dele, por quê? Vocês vão ver nos slides posteriores, essa designação aqui, C, que quer dizer, que indica que o cometa não é periódico, o P, na frente, quer dizer que é um cometa periódico, tá certo? 1996, do Yakutak, foi um ano de descobrimento dele, a quinzena de descobrimento, quer dizer, de 1 a 15 de janeiro, A, de 15 a 31 de janeiro, B, isso aí, respectivamente, ele foi descoberto como? Na segunda quinzena de janeiro, tá certo? E aqui, Yakutak, foi o nome do seu descobridor, tá ok? E aqui, alguns exemplos, um P. Halley, porque ele foi o primeiro cometa periódico a ter a sua periodicidade descoberta, o 2P. Renk, que foi o segundo, e assim, sucessivamente, tá certo? A estrutura dos cometas, fala um pouco da anatomia, vocês estão percebendo aqui, se o cometa reiobop, de 97, que a gente conseguiu observar olho nu, tá ok? E um cometa, ele possui estruturas, digamos assim, simples, simples e ao mesmo tempo complexas. uma coma, tá certo? Uma coma de gases, digamos que essa coma, pode-se entender que é uma atmosfera do núcleo, do cometa, tá certo? Uma cauda e outra cauda aqui, uma cauda de poeira e uma cauda de gás. Eu vou explicar posteriormente a diferença das duas. E o núcleo? O núcleo dos cometas varia muito, pode ter 1 km ou 40 km. O reiobop, por exemplo, possui 40 km, o seu núcleo, tá certo? O Halley possui em torno de 8 km, tá ok? O núcleo do cometa, como explicando agora, até falei menos, 100 metros a 40 km. Então, possui variados tamanhos, tá certo? São compostos de rocha, poeira, gelo e gases congelados. Amônia, tá certo? Dióxido de carbono, de carbono, e metanol, cianeto, hidrogênio, formaldeído, enfim, ele possui gases no seu interior, água também. Por quê? Eles estão a grandes distâncias do sol, tá ok? E esses materiais se conservaram nele, devido à temperatura, né? O nosso sol aqui, como a gente conhece, os planetas terrestres, são os rochosos, Mercúrio, Terra, Marte, Vênus, eles se localizam mais próximo do sol. E os planetas gasosos, o quê? Eles se localizam mais distante do sol, tá certo? E o interessante, o núcleo do cometa, a gente não consegue observar. Por quê? Existe a coma aqui, e se a gente observar um cometa ou um telescópio, essa coma atrapalha a visualização do núcleo. Essas imagens são de sondas que chegaram próximos desses cometas, tá certo? Interessante que eles possuem um núcleo, digamos assim, escuro. Vocês podem perceber aqui, ele reflete apenas de 12,4% a 3% da luz que incide sobre ele. Interessante que, por comparação, o asfalto reflete 7%. O asfalto tem uma maior reflectância do que um cometa. Quer dizer, o cometa, ao mesmo tempo, ele pode ser um objeto mais escuro, digamos assim, no nosso sistema solar, e do nada, ele pode se tornar um dos objetos mais brilhantes do nosso sistema. Tá ok? Por isso que é bastante, porque são os chamados traçoeiros do sistema solar. tá certo? Ora, eles podem ser os menores, e ora, eles podem ser os maiores do sistema solar, isso em termos de volume, que eu vou explicar para vocês aqui, nesse próximo slide. O núcleo, tá certo? Possui gelo e rochas no seu interior, e o que acontece? Quando ele está se aproximando do Sol, começa a aquecer isso tudo, e começa a emitir jatos de gases, tá certo? Do seu núcleo. aqui, isso aqui é uma imagem do cometa Halley, em 1900, infelizmente esse vídeo não está vendo aqui, mas essa imagem aqui foi da sonda de Ioto, em 1996, ela se aproximando aqui do núcleo do cometa. Você pode ver que ele não tem um núcleo, digamos assim, digamos, bastante circular. Eles podem ter formas diversas aqui, e vocês podem perceber esses jatos de gases, emanando aqui do cometa. O que acontece? Existe uma capa aqui, de poeira no cometa, ele começa a rachar, e esses gases começam a sair. E por isso que começa a se formar a coma, e assim, consequentemente, é a cauda do cometa. A coma. O primeiro objeto, a primeira, digamos assim, antes da cauda se forma primeiro o quê? A coma do cometa. pode ter o quê? Essa coma pode ter uma variação de 100 mil quilômetros de diâmetro. E algumas vezes, a coma, em termos de volume, o cometa, ele pode ser quase que do tamanho do Sol. Não em massa, tá certo? Em volume. O que acontece? Ele aquece tanto o seu núcleo que começa a injetar cada vez mais o gás. E ele pode ser um dos menores objetos do sistema solar para ser um dos maiores objetos do sistema solar. Isso aqui, ó, foi a coma do cometa Holmes, que foi visível em meados de, se eu não me engano, foi em 2009. Do nada, ele brilhou intensamente e ele foi visível também olho nu. Você começa a perceber, ó, alguns gases aqui, ejetando, não sei se a imagem está muito boa aí, mas você consegue perceber essa coma. essa coma praticamente ela foi do tamanho do Sol, que possui, digamos assim, eu acho que mais de um milhão de quilômetros de diâmetro. Mas em média, as dimensões da coma são entre 30 mil quilômetros e 100 mil quilômetros. Para vocês terem uma referência, a Terra possui o quê? 12 mil e 400 o quê? Quilômetros de diâmetro. Bem maior do que a Terra e que o Sol, tá vendo? Quer dizer, esse tamanho aqui bem maior do que a Terra. e ela se forma quando o cometa está o quê? Acerca de 3 unidades astronômicas do Sol. A partir disso é que começa a se formar essa coma. A cauda. Como é que se forma a cauda? Primeiro, se forma a coma. Quando ele está se aproximando cada vez mais do Sol, a pressão da radiação da luz solar começa o quê? A empurrar essa coma para trás. E começa a formar o quê? as caudas dos cometas. Existem duas caudas. A cauda de poeira, que é essa aqui, que é feita, claro, de poeira, tá certo? E a cauda de gás. Por que se formam essas duas aqui? Como eu disse a vocês, o cometa é o quê? Ele é o quê? Um conglomerado de gases e de o quê? E de poeira. E o que acontece? É... A luz solar, quer dizer, o vento solar, tá certo? que são partículas elétricas do Sol, tá ok? Começa a interagir com o gás do cometa. E o que acontece? Ioniza esse gás, tá certo? E joga para trás esse gás aqui, ó. Essa cauda, tá ok? Quer dizer, é gás ionizado aqui. Eu vou mostrar em slides posteriores, a diferença de coloração entre essas duas caudas. aqui, ó. O resultado da força exercida pela pressão da radiação e o vento solar, o que aponta para o lado oposto do Sol. Quer dizer, se a cauda está apontando para cá, o cometa está o quê? Está do lado oposto. Por quê? Se é o cometa que empurra a cauda, ele tem que estar o quê? Do lado oposto, né? Tá certo? Pode ser observadas as caudas de poeira e a de gás, que é mais azulada. a cauda de poeira mais larga e amarelada é por conta da reflexão da luz solar. O interessante é que a luminosidade aqui, dessa cauda aqui, não é pela reflexão da luz solar, e sim que essa cauda aqui, ela floresce. É que nem quando nós conhecemos as nossas lâmpadas fluorescentes, tá certo? Ocorre uma descarga elétrica na lâmpada fluorescente e aquele gás, aquele pozinho que existe lá dentro dela, e o quê? Ela emite luz. É o que nem ocorre aqui, ó, o chamado efeito fotoelétrico de Einstein, né? Você consegue perceber. E mostrar uma imagem melhor aqui, ó, dessa cauda. A cauda azulada, que é a cauda de gás ionizado, e a cauda o quê? De poeira, tá ok? Reflexão da luz solar. E aqui, a cauda de gás que ela floresce, digamos assim, por fluorescência, tá certo? O vento solar ioniza aqui esse gás aqui do cometa e forma essa longa cauda aqui, que pode chegar a mais de 300 milhões de quilômetros de comprimento. Esse aqui foi o cometa oeste, ó, foi observado em 1976. Ó o período orbital dele, ó, 254 mil anos. Mas, infelizmente, ele se despedaçou, se desfragmentou. E aqui, ó, o mais recente, o mais recente não, né? Foi descoberto em 95, mas ele foi observado em 97. Foi o cometa Heiobop. Pode perceber aqui, ó, vocês estão percebendo? A cauda de gás aqui, ó, azulada, e a cauda de poeira. Eu ainda cheguei a observar esse cometa. Tava iniciando minhas observações, e eu via mesmo assim, a olho nu. Essa cauda aqui, e essa cauda de gás. O sol se pondo e o cometa lá. Foi muito bonito mesmo esse cometa. E esse aqui foi o primeiro que eu observei que foi o Yakutak. Vocês podem perceber que, comparando entre o cometa oeste, o cometa Heiobop e o cometa Yakutak, você pode perceber que ele quase não tem a cauda de poeira, tá certo? Isso vai depender muito dos cometas. Alguns cometas têm muitas concentrações de gases, alguns têm mais de poeira, outros de menos. isso aí vai determinar essa cauda dele. Vai ter outro cometa no fim desse ano, né? É. Nos slides na frente eu vou explicar um pouquinho. E aqui o cometa maquinou. Ele foi visível assim, viu, pessoal? A olho nu. Tá ok? Isso aqui é uma foto, uma imagem, mas isso aqui não tem nenhum... Tem um tratamento assim. Mas a olho nu você conseguiu observar isso aqui. O cometa lá no horizonte e essa bela cauda aqui. Essa cauda encurvada é o quê? É a cauda de poeira. Tá ok? Mais amarelada, mais esbranquiçada. A cauda de gás era normalmente azulada. Tá ok? O destino dos cometas. Infelizmente, não sei por que o vídeo não está aparecendo aqui. Mas bem. Os cometas, eles têm um início, têm um meio e têm um fim. Quais são os fins dele? Ou ele pode, digamos assim, perder todos os seus gases e ficar somente com aquele núcleo rochoso. Tá certo? Ele não vai o quê? Emitir mais uma coma. Ele não vai mais emitir uma cauda. E outra coisa que pode ocorrer é a desintegração, desencadeada por forças gravitacionais de maré do Sol ou de um grande planeta por uma explosão de material volátil. Isso aqui, isso aqui foi um cometa Swashman-Watchman. Tá certo? Ele foi o quê? Ele foi se despedaçando. E você consegue ver, perceber aqui vários fragmentos aqui do cometa. Tá certo? E, como eu falei inicialmente, o esgotamento dos seus materiais. Vai ficar aquele corpo rochoso lá, só que não vai, como não tem mais gases, não vai mais emitir o quê? coma e nem a sua cauda, né? E aqui, ó, interessante, não sei por que não tá passando o vídeo. Deixa eu... Tá aqui. Ainda não tá, infelizmente. vou tentar colocar aqui pra vocês o vídeo do impacto, né, uma animação do impacto do cometa Schumacher-Levy. Isso é em 1994, ó. Com o cometa Júpiter. Tá ok? Isso é uma animação, tá certo, pessoal? Esse cometa, ele se fragmentou mais ou menos mais de 15 pedaços e todos esses pedaços caíram no planeta Júpiter. Ainda bem, né? Porque se caísse aqui na Terra, só um pedaço desse já ia literalmente partir a Terra ao meio. Entendeu? Só que como Júpiter é um planeta grande, volumoso, tá ok? Ele consegue resistir a tais impactos. e no final de tudo o que aconteceu? Tá aqui. E no final de tudo ficou o quê? Essas marcas aqui no cometa, no planeta Júpiter. Tá lá. Aqui, ó. Ficaram essas marcas. Tá ok? No planeta Júpiter. Mas com o tempo, como tem uma atmosfera bem dinâmica, tá certo? Essas marcas foram desaparecendo. Então, interessante que o planeta Júpiter, ele, digamos assim, serve como escudo pra Terra aqui. Por quê? Como ele tem aquela massa muito grande, o que acontece? se um cometa tá vindo em direção ao Sol, o que Júpiter pode fazer? Desviar esse cometa. Entendeu? Então, eu acho que a explicação da Terra ainda está como a nós conhecemos é devido também ao planeta Júpiter. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Bem, temos os cometas Sungrazes. Infelizmente, o brilho não está passando, mas eu mostro aqui. São cometas que passam muito próximo aqui do Sol. Tá certo? Eles, literalmente, eles raspam o Sol. Digamos assim. Só que alguns se aproximam tanto, tanto, que eles o quê? Se chocam com o Sol. Isso aqui, é uma imagem do Sorro, que é uma sonda espacial que fica 24 horas olhando para o Sol. Tá ok? E ele tampa o disco solar. O que você consegue perceber aqui? Isso aqui é o Sol, isso aqui é o cometa, isso aqui é a atmosfera do Sol, que é chamada coroa solar. E esse cometa aqui, vindo de encontro com ele. Mas, algumas vezes, nem sempre eles se chocam com o Sol. Eles podem o quê? passar por ele. Como aconteceu recentemente com quem? Com o cometa Lovejoy. Que eu vou ter que mostrar esse vídeo aqui para vocês, que é bastante interessante. Tá mostrando aqui, ó, a imagem do Sorro. Tá ok? Do cometa se chocando. Vocês perceberam aqui? ou comenta, Lovejoy. Depois eu vou mostrar o resultado dessa passagem dele. Ele passando aqui, ó. Ele já, ele passou, tá ok? dando a volta no Sol. Tá vendo ele aqui? Passando. Isso aqui é o disco solar. Isso aqui é a coroa do Sol. E ele saindo do outro lado, ó. Ele saindo do outro lado. Quer dizer, ele ficou a distância de pelo menos a 140 mil quilômetros do Sol. Isso, astronomicamente falando, é muito pouco. Tá certo? Alguns cometas conseguem sobreviver a essa passagem e outros não. Por isso que na época, infelizmente, tá sendo muito, tá muita resolução, vocês não conseguem perceber, mas aqui vocês percebem. É, e na época, né, nas listas de, de discussão, é, o cometa, digamos assim, alguns astrônomos pensavam que o cometa tinha o quê? Tinha morrido, tinha se despedaçado completamente. Mas, mas o que aconteceu? Ele passou. Deixa eu botar aqui. Ele passou, deu a volta no Sol. Depois dessa volta no Sol, o que aconteceu? A proximidade com o Sol faz o quê? Ele aqueceu o quê? Cada vez mais, emitir mais gases, formar uma maior coma e, consequentemente, formar a maior cauda. Ele passou a 140 mil quilômetros do Sol a uma velocidade de somente, né, 536 quilômetros por segundo. Quem conseguiu acordar de 4 e meia da manhã conseguiu ver isso aqui. Isso foi no finalzinho o quê? De dezembro de 2011. Se você estivesse lá de 4 e meia da manhã, estivesse acordado um pouco mais cedo, você conseguiria ver o cometa aqui um pouco antes de nascer no Sol com essa cauda aqui. Foi recente isso. Quer dizer, os cometas, claro, na maioria das vezes, muitos cometas são apagados, mas em relação a 1 ou a 2 por ano, eles são bastante brilhantes para que vocês podem observar o olho nu. Tá ok? aqui, ó, são as sondas espaciais que visitaram os cometas nos últimos anos. Temos a de Oto, que eu falei anteriormente, tá certo? em 1986, foi a primeira sonda a se aproximar, ter as primeiras imagens no núcleo de um cometa, tá ok? A Deep Impact, que ela causou impacto em um cometa lá para verificar o que é que tinha no cometa, tá certo? e a missão Stardust, que o quê? Ela passou por trás de um cometa, do cometa Wild, 81P Wild, pegou detritos da cauda do cometa, que eu vou explicar posteriormente como é que foi feito isso, pegou esses detritos e trouxe aqui para a Terra para os astrônomos se estudarem, tá certo? E eles tiveram uma descoberta incrível com isso aí. e a observação do cometa Borrelli, tá ok? Eu vou explicar primeiro aqui sobre essas três, as principais. A sonda de outro, né? Outra imagem... Infelizmente, não está vendo, não sei o que está acontecendo com isso aqui. Tenho que mostrar para vocês. a sonda de outro também, né? Outra imagem aqui do cometa Halley, vocês podem perceber que ele não tem uma forma, uma forma definida, tá certo? E essa imagem está bem melhor do que a anterior, e você consegue perceber os jatos saindo do núcleo do cometa. a distância aqui, ó, dele, ó, 100 mil quilômetros, 10 mil diminuindo cada vez mais. Quando chegar em torno de 2 mil quilômetros, parece que ele chega até uma distância de 2 mil, ou não? Vamos ver. Tempo de encontro, 70 segundos, 4 mil, esse tem um comprimento de pelo menos, acho que 13 quilômetros que tem aqui no slide. Vocês conseguem perceber aqui, ó, os jatos de gases saindo do núcleo do cometa. Tá certo? 8 quilômetros de largura do seu núcleo ao beiro de 4%, que é a diferença da o quê? da luz que ele absorve do sol e que ele reflete, só reflete 4%. Como expliquei, executa uma rotação, a Terra executa uma rotação em 24 horas, eles executam uma rotação em mais horas, tá certo? O gás emitido é composto por o quê? 80% do vapor de água, 17 monóxido de carbono, 3 a 4% de dióxido de carbono e outros hidrocarbonetos. Ok? e a sonda Stardust, tá certo? Como expliquei anteriormente, o cometa é o TT1 paywild, e o que acontece? Vocês podem perceber, já tem outro formato, tá certo? E o que aconteceu? Mandaram a sonda pra lá, ele passou por trás da cauda do cometa, teve essa raquete aqui, com um gel, um aerogel, que as partículas do cometa entraram nesse aerogel, tá certo? E, voltou aqui pra Terra e os cientistas estudaram. Aqui, ó, foi a sonda pra lá, abriu aqui essa raquete, digamos assim, capturou as partículas aqui do cometa e fechou em uma cápsula e veio pra Terra. E os cientistas estudaram isso. E o que descobriram? A presença do aminoácido clicina. Eu não sou muito bom em biologia, mas eu procurando, eu soube que a glicina é um componente da proteína dos seres vivos. Faz parte, tá certo? Então, esse estudo foi muito interessante. Por quê? Os cientistas, durante muito tempo, eles têm percebido que como que a Terra, naquele momento de formação, aquela região extremamente caótica, cheia de vulcões, pudesse ter, digamos assim, a criação de vida, tá certo? E alguns cientistas dizem que a vida pode ter vindo a partir de um cometa também, tá certo? E a água também pode ter vindo de impacto dos cometários. Porque na época de formação do sistema solar, o Leonardo deve ter explicado um pouco ontem sobre a formação das estrelas, que o quê? Formou a nebulosa, tá certo? Teve a protoestrela, formou a estrela, e o que sobrou dessa formação, a sobra foram os planetas. Só que na época era uma área completamente caótica, cheia de impactos, de meteoroides, tá certo? De asteroides, de cometas, e era uma intensidade muito grande. E alguns desses impactos podem ter trazido cometas aqui para a Terra, e consequentemente, o quê? Água para cá, tá certo? Quer dizer, nós podemos até ser um tipo de vida extraterrestre, não sabemos, mas enfim, isso está sendo estudado ainda, outros cometas vão ser investigados por sondas, se isso for certo, que for descobrindo esses elementos, tá certo? Então, pode-se deduzir que a vida veio a partir de um cometa. Isso aí, uma afirmação que os astrônomos dizem, né? E aqui, é sobre o cometa, aqui, deixa eu ver, a sonda Deep Impact, que ela se chocou com o cometa Temple 1, tá certo? Vou colocar aqui, aqui, ó. Isso aqui, ó, pessoal, foi lançado o impactador no cometa, tá certo? Esse chocando, com, com o cometa Temple. E aqui, ó, a sonda, né, o impactador que se chocou com o cometa, e aqui, outra sonda que fez a imagem da área de impacto. E o que aconteceu, né, nessa região, foi o quê? Se levantou a poeira, e por instrumentação, tá certo, espectroscópica, eles viram o que tinha dentro ali daquela poeira que tinha na superfície do núcleo do cometa, certo? E temos os cometas de 2013, que foram visíveis também olho nu. O cometa Leman, que até estava sendo visível, eu observei algumas vezes, tá certo? Isso aqui, ó, é uma área da região do Cruzeiro do Sul. Alguém já viu aqui o Cruzeiro do Sul? Alguns já viram? Pronto. Aqui, ó, as quatro estrelinhas principais do Cruzeiro do Sul e o cometa aqui, ó. Na maioria das vezes, pessoal, os cometas são manchinhas somente. As estrelas têm um aspecto mais puntiforme, mas os cometas aparecem como pequenas manchas. Tá ok? Só que o Leman, ele conseguiu o quê? Ter a sua bela coma e um rastro aqui de cauda, porque devido à iluminação não está conseguindo ver bem. E tivemos também um cometa, ó, Pan-Stars, que foi visível também a olho nu. No pôr do Sol, a Lua aqui com seu fino crescente e o cometinho aqui, ó, visível também a olho nu. E aqui, a sua bela cauda de poeira. E o interessante é que você conseguia ver os dois cometas. Vou mostrar uma imagem aqui. você conseguiu ver os dois cometas ao mesmo tempo no céu. Ó lá em cima, ó. Cometa Leman, cometa Pan-Stars aqui embaixo. Infelizmente, a resolução está muito boa, mas você vai conseguir perceber aqui, ó, uma manchinha. esse aqui é o cometa Leman. Tá certo? Ele vai dar um close aqui nessa área. Essa aqui é a grande nuvem de Magalhães. É uma galáxia satélite aqui da nossa Via Láctea. Tá certo? Ele dando aqui o close. E vocês estão percebendo aqui? isso aqui, pessoal, é ao longo de dias ou de horas. A gente está observando, ó. Consegue perceber o movimento. Não quer dizer que o cometa vai passar tal dia e ele vai passar assim. Não. O cometa, ele fica lá parado. A gente consegue perceber o movimento dele ao longo dos dias ou dependendo ao longo de algumas horas. Tá certo? E os dois cometas eles foram visíveis o quê? Eles foram visíveis a olho nu no horizonte. A gente ainda tentou observar, mas felizmente como eles estavam muito baixos no horizonte tinha uma grande concentração de nuvens aqui a impedir a observação. Mas quem tinha um local privilegiado conseguia perceber o quê? O pano de Stiles aqui e o Leman lá em cima. E o Sol se pondo, ó. A cauda aponta o quê? Para o lado oposto do Sol. Pode ver, ó. A direção deles, ó. A cauda aponta para o lado oposto do Sol. Na mesma alinhamento. Compreenderam? E temos o cometa de 2013, né? Que é o cometa Izon. Que o cometa ele vai ser tão brilhante dizem os cientistas tá certo? Que isso vai depender o quê? Da sua aproximação com o Sol. Aqui é uma imagem do Hubble tá certo? Que fez o cometa Izon. Que ele vai ser bem visível em meados de setembro e novembro. E estudos revelam que ele vai ser tão brilhante quanto a Lua cheia. Tá certo? Então, quer dizer se ele vai ser tão brilhante quanto a Lua cheia ele pode ser visível o quê? A olho nu. Eu acho um pouco eu não quero ser muito pessimista mas como os cometas são objetos digamos assim estranhos eles não não segue digamos assim uma ordem pode ser que ele não fique tão brilhante quanto a Lua cheia. mas que ele se torne pelo menos visível e assim a gente consegue observar ele no Nub. Aqui é a chamada curva de luz do cometa. Você consegue perceber aqui tem umas datas deixa eu voltar aqui pronto a curva de luz do cometa tem as suas datas aqui isso aqui isso aqui uma previsão pessoal datas ao longo do ano tá certo e a sua curva de luz a magnitude é uma esquela de brilho a gente só consegue observar o olho nu estrelas até o quê? até magnitude 6 quanto menor a magnitude mais brilhante é o objeto então 7 a gente não consegue observar o olho nu acima de 6 5.3 claro isso vai depender do local que você está subindo aqui magnitude o quê? negativa cada vez mais brilhante e aonde está indo esse gráfico? para em torno de 6.7 a menos 7 tá certo? isso aqui está na teoria como os cometas são digamos assim um objeto extremamente caótico isso pode mudar mas algumas vezes não então vamos torcer para que pelo menos ele fique mais ou menos aqui entre magnitude 1 e magnitude menos 2 tá certo? observando os cometas eu vou falar aqui sucintamente como é que você deve observar um cometa como aqui para você observar bem você tem que ir para um local afastado tá certo? um local com baixa poluição luminosa felizmente como Recife é uma cidade grande tá certo? uma concentração populacional enorme e o que acontece muitas luzes e o que acontece interfere completamente na observação do céu atrapalha e você tem que ir num local onde tem uma boa transparência atmosférica se você for para a zona da Mata Norte aqui onde tem uma grande concentração de usinas e você for na época que estão tendo a queimada você não vai ver nada né? vai estar queimando a cana e vai estar aquela fumaça subindo o céu pode estar limpo mas você vai ter aquela transparência do céu interferindo na observação a acomodação visual é você chegar no local tá certo? escuro você apaga todas as luzes que tem ao seu redor e a sua retina vai acostumando com a luminosidade lá tá certo? e a interferência da lua a lua como ela tem um brilho muito grande o que acontece? ela interfere também na observação aqui ó falando ao fato da poluição luminosa é até um pequeno manifesto né? por quê? você pode perceber aqui ó o céu do interior da cidade praticamente não se vê estrela né? você dá pra você contar no dedo quando você vai se aproximando da zona rural o que acontece? quem já teve a oportunidade aqui de ver um céu bem escuro no céu interior? monta a mão metade né? infelizmente nem todos tiveram essa oportunidade de ver é bonito se observar infelizmente pra quem só vê aqui ó não vê quase nada disso isso é o que? devido ao que ó? devido a poluição atmosférica tá certo? e o interessante que as luminárias que os postes são feitos o que? pra iluminar o chão como eles são erroneamente desenhados o que acontece? ilumina pra cima e aqui embaixo tudo escuro quer dizer isso é um desperdício de o que? de dinheiro público você poderia utilizar uma lâmpada com a menor potência e com menor o que? consumo de energia que é fazer um efeito muito melhor entendeu? mas o que a gente pode fazer? a localização do cometa você pode usar uma carta celeste um software tá certo? que eu vou colocar no final um link pra você baixar e como eu expliquei anteriormente os cometas possuem pequenos deslocamentos não é aquele cometa que passa assim ó não ao longo do dia ele vai passando cada dia ele vai mudando de posição e a magnitude visual como eu expliquei antes é o brilho aparente do objeto tá certo? até 6 a gente consegue observar o olho nu então que é até 6 abaixo disso claro até 6 dentro do céu bem escuro e os cometas são geralmente objetos difusos consegue perceber as estrelinhas aqui ó objetos bem puntiformes mas o cometa aqui uma verdadeira manchinha tá certo? e a instrumentação você pode observar a olho nu dentro da grande cidade até magnitude 3 devido a poluição luminosa e você pode utilizar o que? binóculos e telescópios o ideal é que você tenha com essa especificação aqui ó 7 por 50 você pega o diâmetro da objetiva e divide pelo aumento que vai dar uma pupila de saída entre 4 e 7 é um cometa bem luminoso que serve pra você fazer a observação no cometa se for comprar um binóculo compre acima do diâmetro de 50 milímetros 5 centímetros o que? de objetiva e vou passar isso aqui não tem muita importância agora e a importância da astronomia amadora nos cometas é o trabalho de vigilância porque os cometas são os objetos digamos assim eles podem mudar rapidamente tá certo? eles podem ter digamos assim um salto de brilho e quem pode ajudar nessa observação? são os astrônomos amadores podem fazer o refinamento da curva de luz essa linha aqui é uma luz é uma linha teórica isso aqui são as observações dos astrônomos vendo aqui que esse cometa está bem em cima dessa linha tá certo? e quem sabe você pode fazer a descoberta de um cometa e o cometa pode ter o seu nome tá certo? aqui temos alguns sites tá certo? que eu peguei algumas informações deles site da Ré Brasil da Internet um pouco mais complexo Stellar que são dos softwares Freeware que você pode baixar livremente pra ver a observação do cometa e o nosso e-mail sociedadeastronomica.com.br e quem quiser dar uma curtida lá na nossa fanpage tá certo? a gente vai colocar postagens, informações e atividades aqui da entidade certo? a bibliografia que eu fiz aqui esse trabalho enfim quero agradecer a presença de vocês acho que o tempo já esgotou né? fazer alguma pergunta? alguém tem alguma pergunta? tá a mão? ali eu queria perguntar sobre qual é a relação entre astronomia e astrofísica porque o Observatório Nacional tá oferecendo o primeiro curso eu acho que é o primeiro curso de brasileiro online do site deles eu queria saber qual é a relação e se quem é interessado em astronomia vai tirar coisa boa desse curso de astrofísica também o que você acha? não astronomia e astrofísica digamos assim é só o sentido etimológico da palavra né? astronomia porque antigamente a palavra astronomia veio o que? astronomia nomeação dos astros mas isso aí é tudo a mesma coisa entendeu? então não quer dizer só quero estudar cometas eu não vou estudar outras áreas de astronomia você pode também porque esse curso ele é bastante introdutório tá certo? você vai iniciar falando um pouco sobre estrelas tá certo? um pouco de cosmologia então eu indico vocês a fazerem entra lá no site do observatório nacional que vai ter os materiais lá aí você faz uma provinha ao longo do ano e no final do ano você recebe um pequeno certificado eu acho muito bom eu já fiz um curso desse já online entendeu? logo boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde eu gostaria de saber se tem alguma previsão de um próximo cometa visível do Brasil agora aqui eu falei anteriormente o cometa Izon aqui ó cometa Izon ele vai ser visível no final de setembro e ele vai ter uma magnitude vai ter um brilho muito parecido com o da Lua isso teoricamente vamos aguardar as próximas observações tá certo? mas no final de setembro e novembro ele vai estar sendo visível já tá ok? alguma pergunta? tem algum lugar que a gente possa ir pra ver que não tem um telescópio? olha é o seguinte agora não está tendo um cometa muito brilhante tá certo? então pra gente marcar uma observação a sociedade a astronomia do Recife marcar uma observação é um pouco complicado porque como eu disse o céu do Recife tem uma grande poluição luminosa então a gente teria que se deslocar no interior pra o interior é uma logística muito grande por isso que eu digo a astronomia é uma ciência um pouco complicada de a gente trabalhar por quê? precisa de um céu escuro aqui a gente não tem precisa de um local com bom acesso na maioria das vezes não tem tá certo? então é um trabalho de logística muito grande mas como esse cometa Izon as previsões estão dizendo que vai ser bastante brilhante no final do ano então a gente vai conseguir vai tentar marcar algumas observações então se você quiser curta lá a fanpage da gente ou entra no nosso site que a gente vai estar postando informações e as nossas atividades vamos torcer primeiro pra que esse cometa seja troublente e que vocês possam também observar entendeu? alguma pergunta? só acho que o tempo está encerrado quero agradecer a presença de todos qualquer dúvida passa o e-mail pra gente tá certo? obrigado obrigado